Ontem fez um mês do crime do açougue aqui da Zona 5 em Maringá, aquele crime que chocou toda a cidade de Maringá. E a informação que eu recebi ontem é que a justiça determinou a reconstituição do crime. O fato que aconteceu no dia 20 de agosto e ontem completou um mês. A Polícia Civil até falou lá, o delegado, com as imagens que tem de câmeras, disse que não precisava fazer reconstituição. Mas agora parece que é a justiça que determinou. E a nossa equipe foi falar com a viúva para saber o que ela está achando disso e essa espera também, né? E será que ela vai ser colocada ali frente a frente com o assassino? Porque ela estava com o esposo dela dentro do açougue no momento do crime. E ele foi baleado e infelizmente morreu. Até ontem eu fiz um comentário no Cidade Alerta, me emocionei, chorei, porque eu lembrei do que a viúva, ela veio aqui na televisão, dias atrás, e veio com os filhos dela, filho do rapaz que morreu. E ela até me falou que o menino arrancou uma mecha do cabelo do pai no caixão para guardar. Difícil, hein? A Raíssa foi conversar com a viúva, então coloca a reportagem no ar, vai. Está tudo muito presente dentro da casa, né? Foram os 30 dias mais longos da vida de Juliana, longos e dolorosos também. Faz um mês que ela perdeu o marido, a Delson Donizete, num caso que abalou Maringá. Eles foram ao açougue comprar carne para o almoço de domingo, mas ele acabou sendo morto pouco tempo depois de chegar ao estabelecimento, atingido por disparo de arma de fogo. Os tiros partiram de Edinaldo Ferreira. Depois de uma discussão no local, ele vai para o carro, pega a arma e efetua vários disparos na direção do açougue, que estava bastante movimentado, cheio de funcionários e clientes. A Delson morreu na hora, com um tiro no peito. Outro homem foi atingido de raspão no braço. Hoje o açougue tenta apagar o que aconteceu e está reformando a fachada do estabelecimento, o que a Juliana não consegue fazer. A gente está sofrendo muito, as crianças estão não aceitas, estão muito, assim, sofrendo demais, né? A perca do pai, está muito difícil. Mas agora a justiça anunciou um novo capítulo dessa história. Decidiu acatar o pedido da defesa e determinou a reconstituição do crime. Para o advogado da família, a medida é considerada desnecessária. Temos aí várias testemunhas, temos a questão das filmagens de vários ângulos que demonstram a realidade dos fatos. E isso faz com que o conjunto seja suficiente para que nós possamos alcançar o objetivo pretendido, que é fazer com que ocorra a instrução criminal, com que ocorra, ao final, o julgamento de mérito pelo tribunal do júri. Para a família, voltar ao açougue, local do crime, só aumenta o sofrimento. Por isso, nem passa pela cabeça da viúva participar da reconstituição. A justiça ainda não divulgou a data dos trabalhos. A gente já sofreu tudo que a gente passou. O meu marido, ele não estava numa porta de bar, ele não estava... Tipo, ele estava procurando o lazer para a família dele ali, estava para a gente. Nós estávamos todos ali. Então a gente já sofreu aquilo. Agora a gente vai passar tudo de novo por isso. Os advogados querem a pena máxima para Edinaldo Ferreira, que está preso e acusado pelos crimes de porte ilegal de arma, homicídio triplamente qualificado e mais outras quatro tentativas de homicídio. Somando todas as denúncias, ele pode levar até 60 anos de prisão. A justiça vai dar a resposta para a sociedade acerca da conduta do acusado. Mas só que essa família que perdeu o seu único provedor, essa esposa que não vai ter mais o seu marido, os filhos menores que não vão ver o pai, que não terão a educação adequada em razão da ausência do pai, esses sim, esses são as grandes vítimas. Essas pessoas estão sofrendo desde o dia dos fatos e certamente elas vão sofrer por muito e muito tempo. que seja feita a justiça e que ele tenha o que ele mereça, né? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.